Nas tradicionais festas juninas, é possível encontrar vários pratos típicos desta época, mas nenhum deles consegue superar a canjica. E o melhor é quando você prova esse prato sem nenhum peso na consciência. Apesar de muito amada por vários cantos do país, esse prato típico não é de origem brasileira, e sim uma herança da cultura vinda da África. O sabor do milho é inquestionável, e o meio junino traz uma ótima desculpa para provar uma canjica. Só que essa é diferente, e não contém açúcar e nem lactose. Ela não tem nenhum tipo de laticínio, então ela pode ser consumida por quem tem alergia à caseína, ou intolerância à lactose, para as pessoas que estão retirando o açúcar da alimentação, para quem tem diabetes, então ela é super nutritiva, rica em fibras e deliciosa. Se você quer um motivo para fazer esse kitut, aqui estão algumas de suas vantagens. Esse prato é muito nutritivo, além de conter muitas fibras. Então pegue a caneta para anotar os ingredientes e preparar essa receita junina. A canjica leva 250 gramas de canjica, cozida por 30 minutos, 500 ml de leite de amêndoas, 500 ml de leite de coco, adoçante natural, mais conhecido como xilitol, 60 gramas de coco ralado, sem açúcar, 60 gramas de amendoim torrado, 2 colheres de pasta de amendoim integral, 4 anis estrelados, 3 paus de canela, e para finalizar, 2 paçoca zero açúcar e canela a gosto. Primeiro a gente vai pegar uma panela para aquecer, colocar o leite de amêndoas, assim que ele estiver quentinho, a gente vai adicionando as especiarias, que aqui eu utilizei a canela e o anis estrelado. Vou adoçar com o adoçante da sua preferência, aqui eu utilizei o xilitol, que é o mais tradicional e conhecido. Vou deixar todos os sabores começarem a agregar e emulsionar na panela. Assim que começar a ferver, vamos adicionar a canjica, que já está cozida, ela foi pré-cozida por 30 minutos na panela de pressão, adiciona na panela, mistura tudo, e aí a gente vai começar a saborizar com coco ralado. Vamos colocar também amendoim, vamos colocar também a pasta de amendoim, que dá um sabor maravilhoso, e aí a gente vai deixar ferver mais um pouquinho, até dar o ponto ao qual ela vai estar bem cozidinha, e vai estar com todos os sabores emulsionados. E a gente vai colocar também o leite de coco, que vai ajudar a dar cremosidade e também sabor na nossa canjica. E para finalizar, quando tiver com aquele aroma maravilhoso, perfeito, a gente vai finalizar com uma paçoquinha zero açúcar e canela a gosto. E o cheiro, viu, é maravilhoso. E além de zero açúcar e zero lactose, a canjica é rica em fibras. Na hora de escolher uma receita para a festa junina, pode apostar nesse prato. E agora é a minha hora de experimentar. 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 E agora é a minha hora de experimentar.